Já está disponível a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. No dia 15 de julho, vão ser creditadas as restituições de mais de um milhão de contribuintes, totalizando um bilhão e quatrocentos milhões de reais. Também está disponível a consulta aos lotes residuais de 2008 a 2012, para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146, de São Paulo, Leonardo Meira.